Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou testar a bateria Independence Day. Uma bateria que tem 16 disparos e 25mm de calibre. É da Moravia Pyro. É de categoria 2. Tem a referência NS11602. Vem com dois rastinhos. E tem também a descrição do efeito que faz. Red, Green, Blue, Tails, Tube, Brocade. Deve durar mais ou menos 20 segundos. E tem 200g de matéria ativa. Deve ser mesmo potente e bonita. Vamos então lá testá-la e ver como é que isto corre. Uou! Pau! Espetáculo! Que potência pessoal! Esquece! Alto efeito! Uou! Mesmo linda! Espetáculo! Olha! O rastinho de reserva agora. Muita boa pessoal! Faz um grande impacto ao sair do tubo. E o impacto maior ainda a arrebentar. Foi então este vídeo pessoal. Se gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo! O que é que está? O que é isso? É spinos de reserva! O que é isso? É pinos de reserva! Todo o rastinho de reserva aqui. E o que é isso? Todo o rastinho de reserva. É o meu rastinho de reserva. O que é isso? É o meu rastinho de reserva. É ótimo de reserva. A CIDADE NO BRASIL